Upi, vitória sempre, uma ótima noite aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Upi, o colecionador de games, com sua terapia com os videogames, em busca de uma saúde perfeita, Upi, plim, excelente, Johnny Cage wins, The Flowers Victories, só aqui ó, top, top, mega drive ligado, terminando agora a higienização, rapaz, tô muito empolgado, é muito bom, agora eu vou pegar os poto-weezers, finalizar mais essa aulinha, mais essa terapia do Upi, não, eu amo falar terapia, são as terapias do Upi, pra melhorar a sua vida, a terapia que muda, pra melhor, com os seus videogames, em busca de uma saúde melhor, nossa, muito boa essa frase, né pessoal, e aqui você escolhe o que você quer, rapaz, como eu falei, Xbox, Play 3, Dai Navisa, ó, tá o Sonic lá, ó, o que você quiser, Nintendo Wii, Mega Drive, Nintendo C4, estamos falando disso, Mini Castle é todo vapor, agora vamos falar do controle, eu falei do gráfico, rapaz, 007 na Game Pass, uma vergonha, Eles não conseguiram deixar igual o do Nintendo 64, você acredita? Ficou totalmente fora do padrão, ele tava falando, não adianta, cara, por isso que eu te falo, não tem poder, o Nintendo 64 parou ali, mas ele ainda continua sendo o melhor, vocês tão vendo qual é a condição? Pra você ter um jogo 100%, idêntico só com o original, ele tá falando agora a parte do controle, brincadeira, eu falei do gráfico, né, da torcida, né? Ah, 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 quem não lembra, o dependendo é azinha, que era um monte de papelzinho, que ficava assim, né? Rapaz, esse é mais, a evolução dos games, né? Agora ele tá falando da parte dos controles, vou baixar aqui um pouco pra você, pra ligar lá, rápido, né, ficar preocupado com a memória, vou fazer a limpeza ainda hoje, né, do celular, só finalizar essa parte aqui com vocês, que é muito boa, muito boa mesmo, tá, a parte dos controles, o que acontece? Você vai jogar, olha só É interessante isso aí, você vai jogar Num Xbox Olha o controle Num controle de Nintendo 64 Que tá aqui bonitinho, meu, tá vendo? E aí, ó, só pra você ter noção Olha a diferença, tá vendo? Então aí vocês vê A diferença, tá vendo? Como é que vai adaptar Esse controle, né? Pra esse controle aqui, ó Eu mostro pra vocês Tem que tá tirando aqui, mas eu mostro aqui, ó Eu gosto de mostrar a sensação total Meus amores, ó Nintendo 64 Olha que nave, cara, olha Totalmente diferente, aqui é o tiro, né? Aqui, ó, um analógico só Ele tá explicando isso Eu volto aqui montando, ó, olha só Olha o meu capricho, ó Olha só o que eu fiz bonitinho com os caras Olha, passei, olha só o capricho Eu amo a minha coleção Aqui tá mais macia Que uma virgem Rapaz, vocês vão ver Seria o que nave pra comprar Num Xbox 360 Resultado Trágico Ele vai falar agora Infelizmente, cara Vamos finalizar com esse vídeo aí Olha só o que acontece Isso aqui, esses dois E transferimos pra cá E perdemos as laterais E transferimos pra cá Nos FPS modernos O correto no FPS moderno seria Straff, straff Pra frente e pra trás Certo? Olhar em volta O que significa que você vai ter que fazer Muito malabarismo mental Mesmo ajustando o seu próprio controle Pra você utilizá-lo de forma correta E bacana Pra jogar A parte dos botões é fácil de configurar Mas a parte dos direcionais É extremamente complicada de usar Extremamente complicada de fazer O outro lado, no entanto Tornou as coisas mais fáceis Seja o formato de controle Que você escolher Pra utilizar no seu World Series Certo? É exatamente igual A um FPS moderno Usa o lado esquerdo E você Mira Então finalizar aqui Pra não estender muito o vídeo A gente tá falando que Dependendo dos videogames Que é o do Xbox Series Pro Xbox original Já não tem tanta diferença Você vê que é na mesma plataforma ali Então não tem como mudar na parte do controle Mas se você tirar do jogo do Nintendo 64 Que é aquela nave alienígena E passar pra dentro de um Xbox One Que é esse controle aqui que você sabe Que é muito legal Mas é difícil Não tem como Você vê que a tecnologia é avançada Super avançada Mas não encopla Por isso que você tem que ter Vários videogames Tá vendo? Eu deixei lá instalado o 007 Sim Pra jogar depois E saber a experiência lá na Game Pass Depois que eu jogar no Nintendo 64 Meu amigo Que aqui eu vou comprar o 007 do Nintendo 64 Vou ter a minha experiência Né? Depois sim Quebrar o cabacinho dele ali Aí eu vou jogar no Nintendo 64 Do Xbox One Na Game Pass Só pra ver como é que tá Mas rapaz Pelo que eu vi ali A situação tá feia Ó Uh E o que tá aí? TVzão não é nada, hein? Isso aqui, moleque É uma Sony Tá vendo? Uau! Through the wild Boa pra caramba Essa Sony aqui Olha só o tamanho da bicha Ó Vai jogar o centro Olha só que maravilha O som dela é ótimo Então é isso aí, pessoal Fico muito feliz De estar passando esse vídeo pra vocês A terapia do Upe é todo vapor Mostrando Que nada melhor Do que você ter o seu videogame original De fábrica Sendo antigo Nada disso vai estar Sendo mudado Nem pra um Xbox One Infet Que é o melhor de todos Aqui na minha coleção E nem pra um Play 3 Não adianta Você tem que ter um Play 2 E você tem que ter um Play 1 Por isso que eu fiz essa caça Trás e eu tô atrás Não é fácil Meu último Que eu completei Foi com o Playstation 1 Né, ó Aquele Então é assim Você tem que ter Essas armas Munido Com todos os controles Deles Pra poder jogar Jogos diferentes Tanto de Play 3 Como também De Play 3 Mais uma vez De Xbox One Mais uma vez E dar inaviso Tantas vezes Controle for possível Olha o tanto Também tem o Nintendo Wii Super Nintendo Isso aqui Do Mega Você tem que ter Várias idades Um bom game Tem que ter Acessório arsenal Munição A todo vapor Up Vitória sempre Seja original Seja você mesmo Seja Up Vitória sempre Up Excelente Johnny Cage Wins Finalizando com Jaws Masters Tchau 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 Tchau